A segunda guerra mundial termina, mas o mundo continua sentindo seus efeitos como as ondas de um choque de um terremoto. Os impérios coloniais começam a ruir por toda a parte. A Índia se liberta do domínio britânico, mas não consegue evitar que seu grande líder, Gandhi, seja assassinado. Na China surge um ditador, Mao Tse Tung. Na União Soviética morre um ditador, Stalin. E no Brasil, cai Getúlio Vargas. 29 de outubro de 1945. Os ministros militares destituíram o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, colocando o ponto final na ditadura do Estado Novo. A vitória dos aliados contra o totalitarismo tinha minado o regime de Vargas. Ironicamente, o Brasil tinha lutado ao lado da democracia contra o nazifascismo. O país declarou guerra à Alemanha e à Itália em 1942, cedendo a insistência americana. Desde o ano anterior, os Estados Unidos iam injetando muito dinheiro no Brasil, diluindo a simpatia do governo pelo eixo. Assim, surgiram a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e a Fábrica Nacional de Motores no Rio. Vindo cada vez mais a nação imensa para a sua predestinação histórica. Em 44, o Brasil entrou de fato na guerra. 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foram mandados para a Itália. A divisão de infantaria comandada pelo general Mascarenho de Moraes, se incorporou ao 5º Exército Americano. No segundo semestre, as forças brasileiras venceram várias batalhas, empurrando os alemães cada vez mais para o norte. Até chegar a Monte Castelo. Ali, o exército nazista impôs severa resistência. Em três tentativas, os alemães rechaçaram os brasileiros, causando pesadas baixas. Somente no final de fevereiro de 45, os pracinhas conquistaram a posição. Eles foram ajudados pelo esquadrão Centapua da Fábio, que bombardeou os inimigos. A FEB obteve novas vitórias, até chegar a Turim, encerrando a participação do Brasil na guerra. Na volta, em julho, os pracinhas foram recebidos com uma apoteótica festa na capital da República. A ditadura Vargas agonizava. As manifestações antinazistas trouxeram os opositores do governo de volta às ruas. A contradição entre lutar pela democracia no exterior e manter a ditadura no país foi crucial. Getúlio ainda tentou iniciar um processo de redemocratização. Libertou presos políticos, como Luiz Carlos Prestes, e que invocou eleições. Era tarde demais. Os próprios ministros militares depuseram o computador. O 30 de janeiro de 1948. O Mahatma Gandhi é assassinado. O líder do movimento de independência da Índia morre pelas mãos de um hindu, revoltado com as tentativas de conciliação com os muçulmanos. Gandhi se casou aos 13 anos e foi para Londres estudar advocacia. Depois seguiu para a África do Sul, onde adquiriu experiência como primeiro advogado no mundo europeu. Em 1915, ele voltou para a Índia. Os colonizadores ingleses tratavam os nativos como inferiores. Gandhi se dedicou, então, a lutar contra os dominadores. A forma adotada imortalizou esse hindu devote obstinado, a resistência pacífica. Gandhi foi preso três vezes. O processo de libertação da Índia demorou 40 anos, mas teve sucesso. Os britânicos se retiraram do país sem nenhuma condição de combater a não violência de Gandhi. Ele foi assassinado cinco meses depois. Não tinha alcançado outro sonho pelo qual lutar a toda a vida, a paz entre indústimos humanos. O corpo do pai espiritual da Índia foi levado para a cremação num caminhão do exército. Milhares de pessoas choravam copiosamente enquanto o cortejo atravessava a multidão. Na pira funerária, parentes e amigos juntaram flores. O perfume de incenso e das toras de sândalo queimadas se espalhou pelo ar. 14 de maio de 1948, o líder judeu David Ben-Gurion proclama em Tel Aviv o renascimento da nação de Israel, depois de dois mil anos de diáspora. Nesse dia, termina a luta para os judeus serem pátrias e começa outra, para mantê-la. A história do moderno Estado de Israel começou no século passado na Europa, com o nascimento do movimento sionista. O movimento pregava a criação de um país livre na Palestina, onde os judeus não sofressem discriminação. No início do século, com o aumento da perseguição no leste europeu, começou a migração de israelitas para a região. Depois da Primeira Guerra, a Liga das Nações entregou à Grã-Bretanha a administração da Palestina. Os ingleses tentaram manter um difícil equilíbrio entre árabes e judeus na ocupação do território. Após a Segunda Guerra, a Grã-Bretanha entregou problema para as Nações Unidas. No final de 1947, uma resolução da ONU dividiu a Palestina em um Estado judeu e outro árabe. O Estado de Israel incluía os portos de Raifa e Tel Aviv e todo o vale e deserto do Neger. Aos árabes, foi destinada a parte leste. Jerusalém ficaria sob administração da ONU. Os judeus ganharam sua terra prometida e iniciaram sua ocupação. Mas os árabes não aceitaram o novo Estado, onde eles eram a maioria da população. Cinco países, Jordânia, Líbano, Síria, Egito e Iraque, se mobilizaram para liquidar Israel. A guerra durou até janeiro de 1949. Os israelenses saíram vitoriosos e passaram a controlar 75% da Palestina. Um terço a mais do que a ONU tinha destinado. 800 mil árabes fugiram de Israel e passaram as décadas seguintes fustigando os judeus. Na sucessão de guerras, os israelenses ampliaram ainda mais o seu território. Até que, em 1993, foi anunciado um acordo na tentativa de estancar o banho de sangue. Israel concordou com o alto governo palestino nos territórios ocupados. E a Organização para a Libertação da Palestina reconheceu finalmente o Estado judeu. Primeiro de outubro de 1949, o líder comunista chinês Mao Tse-Tung proclama a República Popular no país mais populoso do mundo. O fim da Segunda Guerra liquidou a aliança circunstancial de comunistas e nacionalistas contra o inimigo externo, o Japão. A guerra civil recomeçou. Apesar de receber ajuda dos Estados Unidos, Chiang Kai-shek não conseguia deter o avanço das tropas de Mao. A promessa de distribuição das terras levou os camponeses a apoiar os comunistas. Em janeiro de 1949, os comunistas entraram em Pequim. A população das grandes cidades ficava aguardando ansiosamente a aproximação do exército vitorioso. Nanking, capital do governo nacionalista, afinal, também se rendeu. O presidente Lai Chun-Yin entregou o poder, reconhecendo a vitória de Mao. Os comunistas tomaram todo o continente. Apenas as ilhas de Taiwan e Hainan não foram dominadas. Chiang Kai-shek formou o governo em Taiwan. Durante mais de duas décadas, os Estados Unidos reconheceram apenas a China nacionalista. A China comunista foi se fechando para o mundo ocidental. 25 de junho de 1950. Forças da Coreia do Norte invadem a Coreia do Sul. A ONU exige que seus membros detenham os atacantes. Os Estados Unidos reagem. A Coreia é um pequeno centro. Nessa declaração, o presidente americano Harry Truman conclama o Ocidente a se unir contra o comunismo. A ONU ordenou bombardeios à Coreia do Norte. Os Estados Unidos assumiram a tarefa praticamente sozinhos. Protegida por uma barreira aérea, a armada despejou milhares de soldados em Pohang, na Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, a frota bombardeou a Coreia do Norte. Nos Estados Unidos, intensa propaganda incentivava o recrutamento para a luta contra a chamada ameaça vermelha. Os soldados que entravam na luta enfrentavam uma dura realidade. A maior dificuldade era distinguir amigos e inimigos. Com o Sul garantido, os Estados Unidos partiram para o ataque, tentando unificar toda a Coreia. A China reagiu e mandou um milhão de homens para defender a Coreia do Norte. As tropas da ONU quase foram jogadas para fora de toda a Coreia. Com mais reforços, as tropas americanas retomaram a Coreia do Sul. No dia 27 de julho de 53, foi assinado o armistício. A configuração política na região ficou exatamente a mesma, depois de três anos de guerra. O paralelo 38 dividia as duas Coreias. Os Estados Unidos perderam 54 mil soldados. Primeiro de novembro de 1952. Os Estados Unidos explodem a primeira bomba de hidrogênio, ampliando seu poderio nuclear. Marinha, Exército e Aeronáutica participaram do desenvolvimento da bomba, que foi acreditada de mais. A explosão aconteceu numa pequena ilha, na região do atol de Bicini, no Pacífico. Uma enorme onda de fumaça se expandiu rapidamente. A bomba cavou uma cratera de um quilômetro e meio de diâmetro e destruiu tudo num raio de quase cinco quilômetros. A parte do cogumelo com ar radioativo fatal se estendeu por 16 quilômetros. Seu poder era centenas de vezes maior que as bombas jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki. 5 de março de 1953. Morre o secretário-geral do Partido Comunista e chefe supremo da União Soviética, Josef Stalin. Ele foi elevado à Federação Russa a se tornar uma potência mundial. Ao mesmo tempo, massacrou qualquer vestígio de ameaça a ele ou ao regime. Stalin assumiu o poder em 1924, após a morte de Lenin. Rapidamente suprimiu a oposição e afastou o rivai. O principal deles, Leon Trotsky, foi expulso do PT em 1927 e em seguida do país. Trotsky, um teórico marxista, pregava a revolução permanente e a expansão do comunismo pelo mundo. Em 1940, Stalin mandou matá-lo em seu exílio no México. Três anos antes, o ditador tinha iniciado os processos de Moscou, executando sistematicamente os antigos líderes bolcheviques. Na economia, Stalin decretou a coletivização forçada das terras e resultou num descalabro. Cerca de 10 milhões de camponeses morreram de fome. Ele adotou também planos econômicos cinquenais e promoveu uma industrialização acelerada. Na Segunda Guerra, a União Soviética foi responsável pela virada contra o nazismo. As forças de Hitler sofreram a primeira grande derrota na Batalha de Stalingrado, demonstrando ao mundo que não eram invencíveis. Ao fim da guerra, a União Soviética tornou-se uma grande e ameaçadora potência. Acompanhou passo a passo a escalada armamentista americana, detonando a primeira bomba atômica em 1949. Na chamada Guerra Fria, usou o pacto de Varsóvia como braço armado do comunismo, em oposição ao Ossã, do capitalismo. Do pacto, participavam todas as ações comunistas submissas a Moscou. Para os soviéticos, a propaganda tornou Stalin um líder carismático e, ao mesmo tempo, afável. O culto à personalidade foi uma das marcas registradas do stalinismo. Depois da morte de Stalin, Nikita Khrushchev assumiu o poder na União Soviética. Ele realizou uma certa liberação do regime. No Congresso Conquista, de 1956, denunciou os crimes de Stalin. Veja daqui a pouco a descoberta da vacina contra fólio que vai salvar milhões de vidas. A Rainha Elizabeth é coroada na Inglaterra. O alegre Brasil, pós-Vargas, conquista a sua primeira Copa do Mundo. Mas o mundo já vive os tempos da Guerra Fria, de Cuba ao Vietnã. Se me recorde, é especial.